Cheguei aqui de moto agora Na reciclagem, que vai subir no pé de coco Ah, tá explicado Ele treina, cara, todo dia Eu vou encostar Perto dele, aqui tem a cerca Vou passar, peraí Olha só, caraca Ei, rapaz Ei Tá fazendo o que aí? Olha só, galera Vem cá, rapaz Tá limpando o pé de coco Cheguei aqui agora, galera De moto, moto lá fora Cheguei aqui, ele ia subindo, rapaz Caraca, é uma facilidade muito grande, cara Olha Mas, rapaz Caraca, é isso Vai Mas, rapaz Cheguei na hora Você ia subindo aí, viu? Oi Tem coragem de subir de novo Para os cabavês? Tenho Vou tirar mais um coco Vou buscar a força Para tirar um coco Eu vou tirar mais um coco Eu vou tirar mais um coco